A gente muda de assunto agora para falar de uma decisão da Justiça em relação às famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro São João. Você se recorda nesse caso? Pois é. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aceitou parcialmente o recurso interposto pelos advogados das famílias que ocupam uma área da Prefeitura no bairro São João. Pela decisão, fica suspensa a demolição das construções de alvenaria das famílias da ocupação São João, anteriormente solicitada pela Prefeitura de Três Lagos e acatada pela juíza que atua no caso. As famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, em Três Lagos, podem respirar um pouco mais aliviadas com a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que acatou o pedido dos advogados Lucas Boccato, Luciene Maria da Silva e Yasmin Ferrane, que representam as famílias. Eles ingressaram com uma reclamação constitucional apontando que as decisões de primeira e segunda instâncias não cumpriam os requisitos da ADPF 828, que suspendeu ordem de despejo e remoção de áreas coletivas habitadas. A ministra do STF, Rosa Weber, relatora do processo, suspendeu a reintegração de posse até que fossem garantidas as condições previstas na ação. A advogada, Luciene, explica sobre esse processo jurídico envolvendo as famílias. A Prefeitura Municipal entrou com um pedido liminar, tendo em vista que havia se constatado a hipótese da construção de casas de alvenaria ali na área. E a Prefeitura, então, entra com esse pedido liminar para a demolição dessas construções. Nós agravamos no tribunal pedindo, então, a revogação dessa medida liminar com base na proibição, na vedação da decisão surpresa, porque o pedido de liminar foi feito de manhã e no mesmo dia foi concedida essa liminar, sem que fosse dada a oportunidade de defesa a essas famílias. Então, nós entramos com recurso de agravo de instrumento no tribunal pedindo a revogação dessa liminar. E, além da questão da vedação da decisão surpresa, nós também nos manifestamos, tendo em base o impedimento de qualquer medida, quando nós ainda estamos discutindo a legitimidade ou não da ocupação ali, tendo em vista que também nós discutimos a constitucionalidade da Lei 37.17.2020, que obsta pessoas que participam de movimentos de figurarem no cadastro de habitação no município. Então, essa lei é inconstitucional porque ela cria um óbice ao direito de moradia, que está no artigo 6º da Constituição Federal. Então, nós entramos com o pedido de agravo para que revogasse essa liminar, porque ali dentro da ocupação, as poucas áreas que tem alvenaria, na verdade, são áreas de sanitárias, são áreas de banheiros, de famílias idosas, famílias de pessoas com deficiência. Então, é o mínimo de salubridade que essas famílias buscam ter ali na área de ocupação, porque ali já é uma condição de vulnerabilidade. Então, com o pedido desse agravo, nós também manifestamos para que o tribunal observasse a questão da DPF 828 do Distrito Federal, que diz que em casos de litígios, em casos de divergências relacionadas à questão de terras, questão fundiárias, questões habitacionais, é necessário que seja invocada a comissão de assuntos de habitação, de assuntos fundiários do tribunal. E isso não foi observado. Então, tendo em vista essa não observância, o tribunal, então, acolheu o nosso pedido e caçou a liminar da Prefeitura Municipal, mantendo a situação da ocupação São João como está. Essas famílias ocuparam esta área da Prefeitura, no bairro São João, em 2021, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. São mais de 100 famílias que estão na fila de espera, aguardando pela casa própria. Conforme a Procuradoria Jurídica do município, a administração municipal ainda não foi formalmente intimada dessa decisão. Deste modo, assim que ocorrer, o setor vai analisar o teor e, inclusive, eventual recurso. O advogado, Lucas Bocato, espera que a Prefeitura resolve se impasse. A gente espera agora que o poder público caia na real e que precisa dialogar com essas famílias, buscar não só em nível municipal, mas buscar parceiros no nível estadual, no nível federal, para que se construa um projeto de habitação. Não adianta, foi veiculado há uns meses atrás, a possibilidade do aluguel social, mas o aluguel social entre os lagoas já é inviável, porque o preço do aluguel já é superestimado. Então, é ineficaz essa política pública. Então, a gente entende que precisa ser uma política integrada com o governo federal, porque existem programas habitacionais hoje no governo federal vigente. A gente precisa ter uma compaixão do poder público municipal para que se abaixe as armas e busque um diálogo. Assim como nós sempre pautamos dentro do processo, que a solução para a ocupação São João, primeiramente, é o diálogo. De acordo com o advogado, o número de famílias que não têm a casa própria em Três Lagoas é grande. Ele ressalta que a política habitacional na cidade tem deixado a desejar, já que existe um déficit habitacional enorme. As pessoas precisam morar. A gente sabe que nos últimos oito anos não teve uma política de habitação eficiente. Tanto é que o nosso déficit habitacional hoje, com base no cadastro habitacional, é 10 mil famílias. Que não tem para onde ir. Ou moram de aluguel, ou moram em casas compartilhadas, ou moram em kitnets. De toda forma, precária, muitas vezes. E a ocupação São João não é diferente. A gente sabe que tem outra ocupação, que é a ocupação Guanabara. Então, o cenário, hoje, por si só, mostra que a prefeitura não está com a razão dentro do processo. Porque existe um problema social a ser enfrentado.